E aí, gente, como vocês estão, meus amigos? O Enigma lançou mais uma música e lançou o Abraba, porque literalmente, não sei se vocês viram, mas lançou aí os filmes de One Piece dublado. Black, a dublagem de One Piece é perfeita. Ontem, em live, a gente assistiu o filme do Stamped. Cara, que coisa linda, meus amigos, pra quem não assistiu, vai lá assistir, porque, não, o Zoro não tem nem o que falar. Já deu um hypezinho a mais pra música do Enigma, porque, cara, ontem mesmo a gente assistiu o filme, teve o Zoro vs. Fugitora, coisa linda, maravilhosa. Então, vamos lá, o rapzinho do Enigma, do Zoro, o melhor espadachim. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ah, vai começar desde a história do Zoro pequenininho, né, da Queen, né? Se você é brasileiro. Cara, sobre... Ah, o negócio da Queen, né? Sei, caraca. Nossa, que da hora. A Queen, ela se tacou ou alguém fez alguma coisa com ela? Ah, eu tomei um caçador de piratas, não havia mais caminhou pra casa, fui salvo por um garoto com chapéu de palha, pra que eu conseguisse errar minha salvação. Eu sou o primeiro membro da tripulação, mas minha oportunidade aparece um segundo. Eu desafiei o melhor espadachim do mundo. Fui derrotado de novo. Minhas espadas perdi. Inclusive, o Zohawk tava lá no início, viu? Caraca! Caraca! Nossa, ele uma mandou. Por isso, jurei não perder de novo. Atrás do sonho, não voltei minha palavra. Eu não sou. Ror, eu não adoro. Eu sei o melhor. Eu sei o melhor espantácio. Eu farei. Eu sonho por nós e não por mim. Pelo meu bando, eu não caio em batalha. Por isso, jurei não perder de novo. Atrás do sonho, não voltei minha palavra. Que é uma aguinha enigma Nossa É ele Nossa 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 É o que é isso Olha aqui É isso É isso A gente está É isso É isso É isso É isso É isso Mihawk Nossa! 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 Eu já devorei a música. A Enigma Xamanoi, Xamanoi, Denigma, que eu canto aí. Nossa, e essa é a edição do vídeo do Enigma também. Cara, de uns tempos pra cá, moleque, é a daquela do Koenokatashi, mano. Só vídeo bonito, edição perfeita. Não preciso falar nada, é o Zoro Solo, o Enigma Sola e é isso. Cara, esse beatzão do Enigma, cara. Esse rap do Zoro, não sei se eu já ouvi ele em algum lugar, ou se era parecido com alguma outra pessoa, mas, cara, tá totalmente diferenciado. Literalmente, mano, o Enigma mandou muito. Óbvio, vocês já sabem, eu não vou ficar enrolando linguiça aqui, que eu não sou ninguém pra ficar enrolando linguiça, viu? A música tá boa, tá apresentável, claro que tá. A edição tá linda, tá maravilhosa. Beat tá bom? Pelo amor de Deus. Se você achou que o beat tá ruim, saia de imediato nesse vídeo. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido. E é isso aí, o Zoro Solo, moleque. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.